Tomem! Toma, nej! Hmm... O que é a minha dor? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um abraço! A CIDADE NO BRASIL Ah, tá aí? Ela! Já vai, já vai! Espalh! Psss! E defora? Fica! Spee-sco! FIRE! FICA! 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 Spisco, Spicka! Sponka! Ah! Sposhka! Psssshh! Sponka risco! Oh! Papi... Oi Distinguindo tudo Papi... 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 Nua! E aí Ah! O está Estética!